A Gala Angola Música World ficou marcada este ano por muito glamour, luz, cor, música, dança e emoções. No evento realizado no passado sábado, dia 30 de maio, em São Marino, província de Luanda Sul, as maiores atrações da noite foram os músicos Core Endur, NGAE, Yola Semedo e Ana Joyce. Como era de esperar em evento desta dimensão, houve muitas surpresas e muitos prêmios, onde a música angolana foi mais uma vez prestigiada com a distinção de músicos consagrados e outros que dão os primeiros passos, mas que nem por isso são ilustres desconhecidos do grande público. Estiveram em cena Yola Semedo, Kema Europa, Ana Joyce, Tony Gusti, Toto, NGAE, Prodígio, Pai Latifa, Paul G, Core Endur e muitos outros. Estes artistas através dos mais variados estilos como Kizumba, Hip Hop e Afro Jazz. A cantora Yola Semedo, a mais premiada da noite, encerrou o espetáculo com a música Não Entendo. Durante a gala de premiação, rendeu-se igualmente uma homenagem aos músicos já falecidos como Axion Inga, Beto Almeida, Makume, Nicky, Belo Samba e Bango. Bangão. Mais isso. Música 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 Música